Mãe, tenho tanta coisa pra dizer Nem sei como te agradecer Quero expressar o meu amor por ti Está guardado no meu coração As noites que ficaste em oração Intercedendo a Deus por um milagre Ao me ver pela primeira vez Sorriu, chorou, agora eu sei Nasceu ali um grande amor por mim Mãe, você me ensinou a acreditar Que o sonho pode se realizar Não desistiu enquanto não acreditei em mim Mãe, está guardado no meu coração Tenha minha eterna gratidão Mãe, tenho tanto amor por você Mãe, você me ensinou a acreditar Que o sonho pode se realizar Não desistiu enquanto eu não acreditei em mim Mãe, está guardado no meu coração